Se você me ouvir Eu já vou falar Não fecha a porta Há outra chance pra nós A gente pode tentar Recomeçar O que eu errei um dia Prometo não mais errar Preciso de você Senão vou me afundar O meu corpo tá perdendo seu toque A minha boca tá implorando seu beijo Volta pra mim Meus pensamentos hoje só são desejo Dejo de ter você aqui Volta pra mim Volta pra mim Se você me ouvir Eu já vou falar Não fecha a porta Há outra chance pra nós A gente pode tentar Recomeçar O que eu errei um dia Prometo não mais errar Preciso de você Senão vou me afundar O meu corpo tá perdendo seu toque A minha boca tá implorando seu beijo Volta pra mim Volta pra mim Meus pensamentos hoje só são desejo Meus pensamentos hoje só são desejo O desejo de ter você aqui Volta pra mim O meu corpo tá pedindo seu toque A minha boca tá implorando seu beijo Volta pra mim Volta pra mim Meus pensamentos hoje só são desejo O desejo de ter você aqui Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim